Nossa senhora, do nada, desapareceu um cara aqui e a moto dele me fez barulho. Silenciador no escape. Gente... O que é isso, malandro? O cara andando, pegando o telefone. É, se você olha pra trás, sempre esqueça de comando. Ah, a moto tá quebrando, minha moto tá no meio do nada, velho. Só esse maluco aí que, de alguma forma, chugou minha moto. O que é isso? – Tudo bem, Fui. – Ah, cara. – Olá. – Olá. – Olá. – Olá. – Eu já ouviu agora também. – Eu já ouvi agora. – Quando você vinha, não? – Eu não sei. – Vamos ficar no Igor Canário Igor Canário? Sim, eu vou ver, não pergunto Não, mas ele tá... Tu não tá procurando ali, né? Então, Igor Canário Não, mas ele não tá na área Que é o Igor Canário Igor Canário Tu vai ficar planando O nome do cara aí Ah, que pode Ah, que pode Entender Vamos que vamos Que o sol não pode parar Segurando Não, não, não Acabei de chegar Antes de tudo Eu tinha contato Caraca, o Inglaterra saindo Não sabe o cara aí Não quer formar com a minha aqui, meu mano? Por que? Não sei pra ter a experiência Oi, mano, de boa Não tem PTR É? 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 É, pode ficar lá E assim nós vamos à toa A mãe A mãe é muito joada Eu não sei se é possível Mesmo se eles não querem Tijote Ela pode ir Ah, ele falou lá Que a moto é patrocínio 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 do quê? Sei lá Ela tá no... Como eu falo? Ela pode ser igual a toda Então? Só que a moto é patrocínio Patrocínio Tá tranquilo Eu tenho corpo Eu não tenho Eu tenho motor Eu não tenho Caraca, será que não? Mas eu ia ser algum patrocínio Que gosta de botar ela no trato Eu acho que isso... Saber tonar ela fica boa Ah, eu coloquei um turbo Depois... Não, não Eu coloquei uma transmissão Não, não Sem transmissão Eu não sei se a minha mudou alguma coisa Pega a mesma coisa Pega a mesma coisa Eu... 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 Se não tiver ou não Ela... Ah... Ah, a transmissão A ver se vai perceber Se não tiver garota Ah, é? A garota, é? 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 Minha moto tá muito rápida, mano Foi? Minha moto tá muito rápida Nossa, eu quase tô atropelado por um Uno aqui Nossa, mano Esqueci de... Acho que o Uno é MC aqui, mano Hã? O Uno, acho que é motoclube, hein? Uno? É Vixi E eu andei pra cidade inteira de Uno Não, que a área dos caras aqui, entendeu? É Nogê Não, que a área dos caras aqui Mais um dos caras aqui Não, que a área dos caras aqui Tão Que a área dos caras aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Os caras consertaram o nosso farol, mas do mesmo jeito a luz vermelha que ele traz a mão que está mais forte do que a gente ainda tem. Nossa, eu espero que ele esteja aqui no capítulo. Tchau. Tchau. Ué, minha moto tá mais lenta? Caraca, eu ganho a massa. Tem que, quando tiver um cara que está armando, você tem que comprar uma faca ou uma chave, tá ligado? E aí, para os caras, bem na hora que eles estão armando, já rende e já rouba as cápsulas. Como é que é aí? Roubar a cápsula dos caras que estão armando. Tchau. 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 Obrigado, conversa? Não? Não... Ah tá... Cara, me fudir, cara... Alguma coisa deu algum BO aqui, ele falou não sei o que lá, não sei o que lá, calma... Aí, ó... Tava dando mensagem, tava dando coisa cheia aí, eu não entendi... Tô indo farmar aí com vocês... Aham... É 2000, a gente não consegue fazer esses 2000 aí não, velho... Até meia noite eu acho que a gente consegue... Ah, não vai esperar até meia noite eu acho que a gente consegue... Tá me seguindo, Caldrinho? Ah, é só... Pai que eu tô fazendo mesmo as cápsulas, mano... Tchu... Papai... Papai... Mamãe... Que caraca, mano... Passou... 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 Passou, papai... ... Tocau... Olha a banana naっ... Hascol... empower... Burn... Tem que fazer diesel... Tá de homem, não tá dentro de novo. Cuidado na hora do farm pra descer aí que vai deletar o saldo daqui a um minuto, hein. Não entendi. Cuidado na hora do farm descer pra farmar aí que vai deletar o veículo. É, vou ficar lá pra até avisar. Já foi indo. Deixou na lagoa? Ela falou o que? Poxa, minha mão tá quebrando do nada, cara. Meu Deus, não vai ter nada. Faz parte, faz por isso e sempre. Que isso? Ah não, mano. Ah, velho. Sumiu a moto, mano. Ele falou em 30 segundos, passou uns 2 minutos. E aí depois... Meu moto sumiu também. Ih, tem um cara que une no meu farm aqui atrás. Deixa eu ver quem é. Meu Deus, meu moto sumiu, cara. Olha, ele já falou que deu já. Vou sair e vou pegar. Sumiu. Ele tem um cara aqui. Todo de preto. Máscara. Correu não. Corre. Corre. Corre a pé. Eu tô correndo. Eu tô de pé aqui. Nossa, ele também tá de pé. Eu vou correr aqui. Nossa. Tá onde? Manda a localização aí que eu te busco aí. Ah, é. O cara é pro Uno lá. Manda a localização onde você tá aí, mano. Aham, peraí. Deixa eu... Você tá onde, Camargo? Tô na frente da loja de roupa 11. Manda a localização aí. Eu tô aqui perto da madeireira. E o senhor também saiu jamais. É? Miniquest. Eu também estou... Eu também estou... Não. Eu tô aqui. Mateireira Brotas. Miniquest. Brotas. Loja de departamento 11? Uma cidade aqui perto da minha. Departamento de 11 tá falando? Não. É loja de roupa 11. Eu não vi a mensagem, cara. Tá, tá, cara. Ele falou 30 segundos. E aí os veículos foram analisados depois de dois minutos. Eu achei que tinha passado também porque o... Um cara... Escrevi ali. Ae. É. Calma aí. Tô subindo a corre. Ou só se você for deletar do futuro. Caraca. Cadê você? Eu tô aqui, mano. Que nem se deixe... Deixei de... De... Tomar café. E que nem de fazer isso, cara. Alguma porra rolou, hein. Ah, vai buscar ali então o... O canário. Eu já tô aqui bem pertinho da garagem. Só foi no meio das árvores aqui pra ninguém roubar. E aí. 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 Põe aqui na garagem 2. Todos. Vou marcar em fogão. Pois sim. Péssimo. Gente, você meteu a garagem mais longe. Olha eu coloquei a mais perto aqui, mano. O cara tá de cá. Caramba, mano. Você vai... Que garagem você tá? Deixa eu ver. O que é isso? Olha os caras do ninho. O que é esses caras aí? Deve ser o Motoclube, hein? Eu vou lá dar uma moto para o... Faial. Faial. Ele tá sem moto? Tá sem moto. Tem a moto dele? Júlia, que sobeu. Ele não tem moto? Perdeu, apagou. Ele não tá vindo. A gente... Já tem uma... Aí tem que relogar. Tá bom. Eu acho que o... Nessa dança não domina nem essa dança. Não. Tem veículo. Tem veículo. Tem veículo. Mas Satan começou a farmar ele não, né? Não por causa da PRF. O que é esse cara aqui que tem pack? Tá esse cara? Viena, não. Tá ele? Agora que eu lembrei que eu perdi o estilo. Tem um caradinho aqui no meu farm. Pega lá, Faial. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Pega um kit aqui. Ó, valeu, valeu. Valeu. Não tá nem fazendo negócio aqui. Que rumo a ferraria? Acabou. E ai quebra a moto Fazendo a trilha aqui de boa Vou pegar uma XT para mim fazer trilha aqui Vou acabar com a minha moto aqui É bom que tem que ser uma moto grande né É mano Você vai metendo uma porra nas montanhas Olha que eu blindei minha moto aqui O blindei é muito caro É Vê ai se compensa, se compensar eu blindar a minha Comprei-se que eu to quebrando menos a moto Ah sei lá, sei que a minha tem andando a mesma coisa É Acho que é a mesma coisa cara Cadê os caras? Cadê o elenco? Com esse dinheiro Não logou não? Ele falou que ia querer Ele falou que quando entrasse na cidade Ia pegar na minha mão e até agora nada Ele queria meu caminhão, tá ligado? Mas eu falei que a gente ia usar Mas vamos usar o caminhão Caraca Caraca Os caras são rápidos Aqui eu rostar a fã Chantada rápida Nossa, tem um ônibus aqui no norte A marca Não, não, não A gente manda o primeiro É Não sei Mas quando eles mandarem eles mandarem eles mandarem o baixo Caraca Caraca Meu Deus Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso A bonita tem alguma coisa contra o motocub ou não? A gente não pode ser alinhada Ah tá O motocub está no munição Ah mas Eu queria ficar alinhada por alguma coisa e falar que a senhora daquilo diz que tem uma chance de envolver É E cê não fala, porra Não, não, não Mas caso, caso aconteça alguma coisa de gente falar É Eu não sei Eu não tenho Não cê Tipo, nenhuma briga com o motocub Eu nem vejo esse cara no motocubu Sê bem sincero pra você Não me engano Chegou mensagem Eu acho que a única vez que eu fui ao FOMO foi com o desmanche, porque não era de nada ainda. Eu também nunca nem... quem tem que trinta com eles é a milícia. Caraca, esse turzinho já desmanchou, morto pra mim, já lavou e agora tá indo até. É, ele já não saltou também. O turzinho já rodou a fac de todas as facs já. E ele é chatinho, esse menino. Ele é igual no upgrade, só falar, Deus me livre. Se falar, se comunicativo, tudo bem. Beleza, legal. Tudo da hora, o tempo todo. Nossa, tem um cara parado no meio da pista. Ih, o cara me fodeu aqui agora. Um ninho que eu vou... Como é que eu quero me farmar de uma, velho? Como é que tomar um... ainda vem voando, cara. Na moral... Do nada, porque eu farmava de um. Deve ser... Mas ninguém na faca dele se prestou pra emprestar uma moto. Deve ser motoclube, não mesmo. Pô mano, na moral bicho, uma impressão minha ou farm de cápsula tá vindo menos? Deixa eu ver aqui... Pô, o tempo que eu tô farmando aqui tem 169, mano. É mesmo, tá menor mesmo. E eu acho que pra mim... Pô, eu vou ver aqui, ó. Certo. Eu vi aqui, 169. Vou ver os dois, quanto tá vindo. Caraca, eu acho que é melhor pra farmar que amanhã. Esse tempo pega muito rápido. Há uns tempos aqui, é pra ter pegado uns 300 ou mais já, meu. Será que baseado em PTR? Será que baseado em PTR? Eu acho que não. Piquei três agora. Quantos? Dez. Então? Deixa eu manifestar aqui outro... Outro mundo. Deixa eu ver aqui o fundo da água aqui. Deixa eu ver qual é que eu vou pegar aqui. Vou colocar aqui o topão. Ah! Vamos lá. E cada hora que eu fui preso, meu, eu dei fuga na polícia, eles só me pegaram que eu ia entrar em casa, eu nem vi eles, tá ligado? Porque eles vieram secos atrás de mim, cara. É que eles entraram na sua casa, que o pai entrar tem que ir. É, mas a advogada falou que devido eu tava, eles me mandaram parar, entendeu? É como se eu tivesse dando fuga da polícia, entendeu? Ah, sim. Mas além de fuga, eu nem vi os caras, mano. Bugou o meu áudio, tá ligado? Aí eu nem vi os caras, mano. Eu tive que relogar pra poder continuar a ação. Aí já era. Quando eu voltei, tinha um monte de nezinha de casa. É, é louco, mó canseira lá, mano. É, é louco, mó canseira lá, mano. Alguém viajando o Erba meio do céu. E aí Caraca, ervas medicinais Ervas medicinais Só dá pra dinheiro pra quem quer fazer um ART Meu cara, se usar assim não Prezendo maconha? Caraca Maconha dá dinheiro, pô Mas dá dinheiro pra quem faz, mano Não pra quem compra É, então Não, é até dizer que Eu não sei dizer Algum instrumento Só dá de quem Essa compra mais ou menos quem quer fazer um ART É, deu 23 agora, pelo menos Nah Nem e bom Que eu me lembro Vamos ver aqui agora, pelo menos Aqui, vermelho Que isso aqui? Aqui ó, a carinha do Uno aqui .000 Aqui é longe demais o Farbe Abrei da minha frente aqui, não deu nada É doente, nem posso falar que eu também falo Já ia cair no limbo aqui, ó, puta merda Às vezes quando meu irmão tá com tudo quebra, eu vou de carro também Mas, porra, tem cada lugarzinho Tô com 300 aqui de cápsula Tem uma moto aqui, que é um bravo Ah, mano, cai no limbo, velho Ah, velho, fala sério Vou lá na moto Vou parar aqui no posto de piranga Esse cara aqui, ele joga no meio da rua aqui Até agora Ah, vou chamar o bode, mano Caralho, vai dar meia-noite, cara Vou botar lá pro Vanilla, vou tirar a munição do meu caminhão E eu vou botar no... Baú Porque se minha internet cair aqui, fodeu Não vai dar pra vender a munição Esperar o bode agora Puxa Puxa Continua caindo Tem seis polícias em um PTR Não entendi, eu perquei, fodeu Obrigado, God Valeu Ô, Rapinal, desce da moto aí I Peste da moto aí, cara Peraí Senão tu ia colocar aí Aí de novo o que é isso? levei um soco aqui andando no camoto Vê com o Gold aí, com quem que fala acho que melhor não, né? é que tô caindo, é que tô caindo aqui ainda com quem que é? eu vou perguntar, com quem que fala pra mexer nas coisas o bicho caiu, você viu, mano? caiu o servidor? aqui caiu aqui tá normal aqui também ah, eu tô caindo ainda, mano Jorge, tá aí? ah 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 O que é isso? Cheio de poeira E eu continuo caindo lindo Ah, mano Tá louco Ó, no baú tem mil munição de AK Que é de Kennedy Da TCP E tem Três mil munição da De MP5 Que é de Lean Vou passar os valores aí pra vocês Mil munição de AK Tá afundando as encomendas lá É, vou até botar lá Vou botar lá encomendas Pra não ter erro